Olá, meu nome é Andresa, sou do terceiro ano B de Administração do Instituto Federal Campos Alta Floresta e irei estar realizando um trabalho de física sobre os conteúdos carga elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. Bom, irei dar início sobre a carga elétrica. Bom, a carga elétrica é uma propriedade de partículas elementares que compõem um átomo. Lembrando que esse átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. O prótons, ele se localiza no núcleo do átomo e possui uma carga positiva. Já o elétron, ele fica na eletrofera, na região ao redor do núcleo atômico e tem uma carga negativa. O nêutron, ele também é localizado no núcleo atômico, só que ele não possui essa carga elétrica. Porque a umidade da grandeza dessa carga elétrica nos sistemas internacionais de unidades é o Colombo, que ele representa a letra C, em homenagem a Charles, Augustine e Colombo. E todos os corpos formados por essa carga elétrica, ele não é fácil de receber suas propriedades, porque a maioria dos corpos, quando eles estão eletricamente neutros, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Que um corpo, ele pode ser eletrizado de duas formas, a forma positiva e a forma negativa. E a eletrização, para que o corpo, inicialmente neutro, ele fique eletricamente carregado, ele precisa passar por um processo de eletrização, que pode ocorrer em três formas. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, é quando os atritos em si, um deles ganha elétrons e adquire a carga negativa. O outro, ele perde elétron e adquire a carga positiva. Nesse tipo de eletrização, os dois corpos, eles ficam com a carga de módulo igual, mas não com sinais opostos, como posso dizer. Já a eletrização por contato, ela ocorre quando os dois corpos condutores, um deles é eletrizado e eles são colocados em contato com a carga elétrica e é redistribuída entre os dois, estabelecendo o equilíbrio eletrostático. E ao fim desse processo, os dois corpos, eles ficam na mesma carga, sendo as cargas iguais. E por último, é a eletrização por indução, que é um processo de eletrização que ocorre em três etapas. A inicial, o condutor e por fim o que eles se desconectam. A inicial, ela se aproxima do corpo eletrizado, de um corpo neutro, fazendo com que eles hajam uma separação de cargas. Em seguida, é o que se conecta ao condutor, que o corpo neutro, ligando a terra, ele faz com que uma parte do condutor seja neutralizada. E por fim, é o que se desconecta, o corpo da terra, né? Ele fica eletrizado com a mesma carga, só que por sinal oposto, as cargas do corpo é usado para induzir a separação das cargas. Bom, agora eu irei estar falando sobre o campo elétrico. O campo elétrico, ele é definido como uma grandeza vetorial, né? Ele possui sentido, direção e módulo. Ele é utilizado para medir as interações entre as cargas elétricas, né? Que pode ser a atração ou a repulsão. Entre outras palavras, esse campo é uma espécie de força, né? Que ele é gerado ao redor dessas cargas elétricas. E um tipo de exemplo dessa interação é quando encostamos o nosso braço na televisão, né? Da tela. E quando ela está recém desligada e os nossos pelos ficam arrepiados. Esse fenômeno, ele acontece com os circuitos elétricos, né? Internos da televisão, que ela gera uma alta tensão para o seu funcionamento, né? E ela, internamente, fica próximo da nossa tela da televisão. Isso faz com que esse campo elétrico, ele é formado pela alta tensão, né? Que atrai os corpos não polarizados, né? No caso, os nossos pelos dos nossos braços. Também sabe que nesse campo é indicado a partir das interações com uma carga de prova, né? Que isso fica polarizado no nosso caso. E essa ausência de interações, ela aplica em dizer que não existe um campo naquele local, né? Para se dizer. E por isso, essa tensão fica nesse funcionamento, né? Bom, agora eu irei dar, por último, o potencial elétrico. Bom, todos nós já sabemos que um corpo qualquer... É de simples fato que, na hora dele estar em uma altura H, o solo, ele armazena uma energia denominada de um potencial gravitacional. Como o próprio nome já diz, né? Essa energia já existe em uma atração gravitacional. Ou seja, entre esse corpo e o planeta, ela pode ser facilmente convertida em uma energia sintética. Porque a força gravitacional entre o corpo e o planeta, ele pode conferir a velocidade daquele, né? Do mesmo modo que a carga elétrica. Por simplesmente ela estar aproximada de outra carga que armazena uma energia denominada do potencial elétrico. E note-se que tal energia, o potencial gravitacional, é uma força elétrica que, entre essas cargas, pode ser que a repulsão ou a atração também pode conferir a velocidade das cargas, evidenciando a conversão da energia do potencial elétrico, que seja a energia sintética. Dessa forma, o princípio da conversão da energia, ele é necessário para resolver diversos exercícios de eletrostática. Porque quais eles abordarão a carga elétrica se atraindo ou se repelindo. E com isso, ele se adquire uma velocidade que é necessário, Então, igualar a energia do potencial elétrico inicial com a soma do potencial elétrico final para que seja a sintética adquirida, né? E essa energia do potencial elétrico, entretanto, ela não fixa para cada ponto do campo elétrico. Ela é uma carga que se fixa ali. Ou seja, essa carga diferente, ela aposta a mesma distância do que a distância da carga central, que ela apresenta energia de potenciales diferentes, né? E aqui estão minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.